E aí O senhor dá ajuda moça Ajuda não meu Deus Ai, não tem dinheiro não Não, não é dinheiro não Eu quero que você me siga no Instagram aqui ó Ceara Emerson O que? Segui no Instagram Como assim? É a nova moda Agora a gente pede seguidor no Instagram Não pede dinheiro não Seguidor no Instagram agora Ceara Emerson isso Aí, clica em seguir Isso É isso aí Tá, mas daí você saiu de volta? Sigo não, né? Não, mas é... Siga seus seguidores, não é assim? SDF? Não! Tá, 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 tá! Não, 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 não! Eu quero que você me ajude me seguindo no Instagram aqui, ó! Eu tava pra você comer! Não, não! Quero comer não! Quero que você me siga no Instagram! Seguir no Instagram? É! Ceará Emerson, procura aí! Você não quer dinheiro pra... Não, dinheiro não! Eu quero que você me siga no Instagram! Siga aí! Ceará Emerson! Mas... Ei, você tem um monte de seguidor aqui! Você tem que me seguir, seu Lazare! Não, não! Quer mais seguidora? Quero! Vem pedir na rua comigo! Não é assim! A vida não é fácil assim! Seu seguidor vem cá! Bora!